Foi na Santa Ceia com seus discípulos que Jesus ressignificou a Páscoa. Mesmo sabendo da sua missão e que sua morte seria de cruz, Jesus o Cristo não teve medo. Cumpriu a vontade do Pai ao ser o Cordeiro vivo de Deus e entregue a morte. Para o Padre Joel, paroco da Igreja Matriz em Rolândia, a mensagem da Páscoa nessa pandemia é olhar para o que Jesus passou. Mesmo em momentos difíceis, Ele cumpriu a vontade do Pai. Na hora de Jesus entregar a sua vida, também o medo toma conta dEle. Pai, se é possível, afasta de mim o cálice, o medo. Como é que nós estamos vivendo hoje o medo? Nós somos protegidos, o medo de pegar, essas notícias todas, elas nos abalam. Então nós vivemos um período do medo. Mas a Bíblia constantemente tem uma resposta. Não tenhas medo. Então não tenhas medo. E Jesus mesmo, quando Ele pede ao Pai, afasta de mim, na verdade, quase que dizendo assim, eu não queria isso não. Quem é que vai querer na sua carne, todo aquele processo. Entendeu? Então o seu lado humano. Mas ao mesmo tempo, na oração ao Pai, Ele diz, se é da tua vontade, eu aceito. Se a gente olhar bem, não é porque o Pai fala assim, eu quero que você vá para a coisa e é, né, bravo. Não, eu vim porque o Senhor, o Espírito e eu decidimos. Então fazer a tua vontade significa a nossa comunhão. Entendeu? Então eu penso que nesta Páscoa, neste ano, o que mais deveremos ter é isto, o não ter medo, ter coragem. Para o Padre, a celebração da Páscoa não pode se tornar um dia comum ou mais uma data no calendário. A Páscoa deve ser uma oportunidade de nos perguntarmos para que e para quais vontades ou atitudes eu preciso morrer. Como é que eu estou vivendo? Eu acho que ela vai ser um resumo de um ano de pandemia. A morte chegou perto de você e de mim. Entendeu? De você e de mim. E hoje, um ano depois, que no Brasil, nós temos na família, nas nossas amizades, amigos, pessoas que nós assustamos que foram embora. Não é isso? Então nós nos demos conta dessa fragilidade. Então eu acredito que a Páscoa, neste ano, então é isto, né? Então o medo, mas a renovação da confiança no Senhor, não tenhas medo. E ao mesmo tempo, é eu dizer o seguinte, eu acho que nós devíamos querer mais bem o outro. Uma reflexão sobre como estamos tratando o nosso próximo, principalmente durante a pandemia, onde se cuidar e manter os cuidados mostra o quanto me importo com o outro. Então, por isso, é o momento de a gente renovar a nossa esperança, renovar a nossa confiança e querer bem o outro. Eu fico pensando, por que será que a gente celebra, igual eu, 56 anos de idade, né? Celebro, então faz 56 anos, porque eu sempre fui de igreja, celebro 56 anos, e por que eu não mudo? Por que eu continuo ainda com as mesmas, né? Falando mal do outro, xingando o outro, com os mesmos ódios, acumulando coisas, né? Então nós passamos pela experiência, eu conversei com alguns aqui, eu tive parente meu também, e observando isso, né? Guardou tanto, guardou tanto, e não levou nada daquilo que guardou, a não ser o amor, a bondade, né? O estar com a pessoa. Então, a Páscoa, ela precisa, é quase que um grito de Deus, dizendo, deixa morrer, isso é importante, deixa morrer em você o egoísmo, o ódio, a falta de misericórdia. Páscoa é o momento de refazer, de reconstruir, a morte que leva à ressurreição, a morte doeu, para que uma nova pessoa surja, para que novas atitudes renasçam. Deixar morrer, porque se a gente vai enchendo o coração de tanta coisa, deixar morrer, esse querer ter tanta coisa, e deixar Deus nos refazer, né? Deus trabalhar em nós, entendeu? Talvez, eu tenho sempre um exemplo que eu acho fantástico, né? As mulheres, que têm uma habilidade danada, eu nunca sei qual é o outro, mas que tricô, crochê, que faz na mão, né? E vai, vai fazendo, fazendo, e depois, quando erra, desmancha e refaz. Então, eu convido você, convido a mim, a nós, vamos, nesta Páscoa, desfazer o nó da vingança, do ódio, e refazer um novo crochê, que seria uma nova vida. As celebrações da Páscoa na Igreja Matriz começam nessa quinta e terminam no domingo de Páscoa. Esse ano, a quinta-feira santa, nós vamos celebrar presencialmente com os 15%, né? Então, 15%, e, então, a missa da instituição da Eucaristia, e, então, ela lava pés também com uma família, porque, de casa e por diante. A sexta-feira santa, seis horas da manhã, a gente vai abrir a igreja e com o gesto de unção do Cristo carregando a cruz. Então, aquela comunhão com Jesus que carrega a cruz. Aí, às duas horas, vamos fechar a igreja e nós vamos fazer online a celebração da cruz. Então, você que está em casa, que nos acompanha com a cruz, nós faremos esse momento. Terminou, abriremos e teremos a imagem do Senhor morto, alemão de José de Arimateia, né? De unção do corpo. Às 18 horas, a gente fecha a igreja e a Via Sacra online. No sábado, não pode celebrar nenhum sacramento. Às 19 horas, nós vamos celebrar a Vigília Pascal. Muita gente tem o ciro, vamos acender junto e vamos rezar, né? Esta passagem da morte, né? A terminada morte para a vida, né? Celebrar a vida. E no domingo de Pásco, então, os horários normais de missa, né? Está às 7 da manhã, 9 horas, 10 e 30 e à tarde, devido ao toque de recolher, está às 17 e 18 e 30. GONESCIE E intrigante